Quem sou eu, pra que o Deus de toda a terra se preocupe com o meu nome, se preocupe com O meu nome é dor, quem sou eu, pra que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és Eu sou como o vento passageiro, que aparece e vai embora Como onda no oceano, assim como o vapor E ainda escutas quando eu chamo Me sustentas quando eu calmo E dizendo quem eu sou Eu sou teu Eu sou teu Quem sou eu, pra ser visto com amor Mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar Quem sou eu, pra que a voz que acalma o mar E acaba com a tormenta que se faz dentro de mim Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és Eu sou como o vento passageiro, que aparece e vai embora Como onda no oceano, assim como o vapor E ainda escutas quando eu chamo Me sustentas quando eu clamo E dizendo quem eu sou Eu sou teu Não apenas por quem sou Mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és Eu sou como o vento passageiro, que aparece e vai embora Como onda no oceano, assim como o vapor E ainda escutas quando eu chamo Me sustentas quando eu clamo E dizendo quem eu sou Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Jesus, eu sou teu Eu dependo de ti Me abraça, Senhor A quem temerei A quem temerei Pois eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Jesus Eu sou teu Eu sou teu Tchau. Tchau.